Já tá tudo aqui, Zoe. Todo material separado em ordem cronológica. Obrigada, Celeste. É, eu posso saber o que você tá investigando? Nossa, tem a ver com a matéria que o Arthur pediu sobre o Caimontano? É, de certa forma, sim. Ai, que bom, porque ele tá boladão com você. Ele está aqui uma arara. Fica sossegada que depois eu não resolvo com o Arthur, tá? Tá bom. Desculpa não poder ficar mais. Imagina, Celeste, você já fez muito pra tarde. Vai embora. Boa noite, viu? Obrigada. Vem, César. Próximo, a gente começa, Zoe. Vamos ver o material aqui. Primeiro a gente vai ver a entrevista que eu fiz com o Ricardo em Nova York, logo depois do lançamento da Cidade do Futuro. E como surgiu a ideia de criar a Cidade do Futuro? Bem, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a igualdade e com o bem-estar social do ser humano. E a Cidade do Futuro foi uma consequência natural disso tudo. Criar um ambiente sustentável no futuro que, infelizmente, não é. Eu farei o possível e o impossível pra que todas as gerações usufruam dos recursos naturais e vivam em segurança num ambiente saudável, com paz e respeito. O que parou nesse discurso de paz é a morte do Ricardo. Se não, não prova nada, Zoe. E agora? Eu vou colocar aqui o primeiro pronunciamento dele no Conselho das Nações. O mundo hoje tem se tornado um lugar difícil de se viver. E a curto prazo, fugir pra Marte não me parece uma solução viável. Certa vez, um grande líder mundial disse, o mundo de hoje é muito diferente, porque o homem possui em suas mãos mortais o poder de abolir com toda a forma de pobreza humana e todas as formas de vida humana. Quando as populações e os líderes mundiais se darão conta de que não estamos mais lutando por crenças, territórios ou poder econômico? A questão hoje, senhores, é a preservação da vida de toda a humanidade. Engraçado. Só agora eu me dei conta. Ele colocou sutilmente as diferenças religiosas como um problema, você percebeu? É, e o anticristo vai ter um discurso ecumênico e interreligioso? Sim, uma única religião. Tá lembrando de uma coisa? O quê? Algo no discurso de posse do Ricardo sempre me incomodou, mas eu nunca soube identificar o que era. Não há mais tempo para lamentarmos aqueles que se foram. É preciso voltar os nossos olhos para aqueles que ficaram, porque a dor que eles sentem é a nossa dor. Seus sonhos são os nossos sonhos. Somos feitos do mesmo sangue e da mesma carne. O que você fala? Dá um segundo. É isso. Isso o que é, Zé? Diz como ele teve a cara de pau. O que você tá falando? A dor que sentem é a nossa dor. Seus sonhos são os nossos sonhos. Somos feitos do mesmo sangue e da mesma carne. Essas palavras não são do Ricardo. São de Adolf Hitler. Um discurso de 1934 para uma plateia de mais de dois mil jovens. Ah, mas oi. Mesmo assim, isso daí não prova nada. Calma. Apesar de doente, esse mundo tem cura. Mas é preciso uma nova visão. E eu vejo nessa crise a oportunidade de criarmos um planeta com que sonhamos. Um lugar sem divisão de classes, fronteiras ou de qualquer outra espécie. Um lugar com os cidadãos do mundo que buscam a paz com coragem e enxergam o bem comum acima do indivíduo. Que respeitam as diferenças, mas sobretudo abraçam a igualdade. E fala de igualdade e paz, mas por debaixo disso existe um discurso totalitário. Um mundo sem fronteiras, bem acima do indivíduo, abraçar a igualdade. É verdade, qualquer ditador poderia ter dito isso. É populista, demagogo. Mas extremamente sedutor. Mas oi, mesmo assim, no tribunal eu não conseguiria a acusação do réu. Só com isso. Eu sei. Parece que são muitas coincidências, César. Foi justamente depois do arrematamento que o Ricardo ganhou esse vulto de líder mundial. Com esse discurso pacificador, pouco realista e megalomaníaco. Por isso, logo pensei nele. Eu sei, Soi, mas como jornalista você sabe que isso não é o suficiente. Ele não falou nada de concreto sobre uma era única, religião única, construção do terceiro templo ou a marca da testa. Mas algo me diz que é ele, César. O Ricardo é o anticristo. Eu vou provar.